Eu sou se mexendo muito bem, eu ainda tenho que aprender a usar o Betis, entendeu? Eu vou aprender a usar o Betis, mas eu também não gosto de editar, cara. Porque eu acho que editar é uma coisa muito boa, entendeu? Eu gosto de gostar, a coisa é pra ele. Se eu editar meus vídeos, eu vou pedir pra uma amiga minha que é profissional, eu vou pedir pra uma amiga minha que é profissional. Tá muito pra esquerda dessa câmera. Tá dando pra pegar? Melhorou? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Seguinte, quero terminar a aula rapidinho. Vou voltar rapidinho. A tabela anterior, como eu falei, eram substâncias inorgânicas. Agora a gente vai falar das vitaminas, que são substâncias orgânicas. O orgânico tem a ver de ordem, de organização. O que acontece? As vitaminas são moléculas muito grandes, mas elas possuem uma certa ordem na sua formação. Tudo bem? A gente só precisa saber como é que elas são agora. O mais importante, gente, é a seguinte. A gente tem que aprender a decorar o nome de remédio dessas vitaminas. Eu sei que a gente só vende a decorar o nome de remédio dos canelinhos e começa aí na farmácia e mostrando a receita. Mas é como se fosse o nome genético da vitamina. Eu vou dar algumas dicas pra vocês lembrarem esses nomes estranhos. Primeiro, na batata doce, a gente tem vitamina A. Ela se chama a xerofitol. Ela é importante para a gente passar a seu cheiro. Uma questão do seu nariz, da sua boca, do seu olho, da sua orelha. Tudo bem? Mas, principalmente, do seu olho. A doença da falta da vitamina A se chama xerofitalomia. Ela é chamada do olho seco. Ela tem um parágrafo de sulfista, tem que tomar o olho seco, tem que colocar colírio toda hora. Para não se lembrar, você lembra da seguinte coisa. Esse olho seco é causado pela falta do retinol. Retinol tem a ver com retina. Retina está no olho. E outra coisa. Quem usa óculos tem que ir, pelo menos uma vez ao olho, ao oftalmologista. Olha aqui. Ofitol. Sacou? O nome? A xerofitol. O A significa negação. Quer dizer aquilo. Quem tem vitamina A não tem a doença xerofitalamina. Tudo bem? Esse xero, a única coisa que eu pensei é essa enxerotis. Entende? Pensa assim. A xerox do olho, por exemplo. Entendeu? Porque o ocitor é o olho. Tá bom? Em seguida, a gente tem aqui, a gente repete a vitamina D. Ela se chama calciferol pelo simples fato que ela faz o transporte do cálcio dentro da célula. Né? Ela é invocada em óleo e fibra, só que ela é sintetizada com a ajuda do sol. Da mesma maneira lá que as outras substâncias. A gente tem que passar 10 minutos no sol. A falta dela para o raquitismo. O raquitismo é a pessoa que não consegue crescer. Tudo bem? Os ossos não se desenvolvem. Tá bom? Como é que o sol faz essa síntese? Ele pega um colesterol que está no seu corpo e transforma em vitamina D. Então é assim que a vitamina D aparece no nosso corpo. Um momentinho, gente. Vamos nessa vitamina D. Ah, quem tem colesterol? O que que acontece? Ué, vai ter vitamina D. Vai continuar com a vitamina D. Tá bom? Parte do colesterol vai se transformar em vitamina D. Tá legal? E vai fazer o transporte do cálcio. Ah, agora que são elas. Amendoim. Todo mundo sabe o que é que são amendoim, né? Um amendoim é produzido. Um amigo, um tio meu, que tinha problema de fertilidade, ele só ficava comendo amendoim pra poder ter a primeira filha dele. Nesseu. Nesseu. O que que acontece? O amendoim, ele... A vitamina E é importante pra regeneração. A regeneração são os gametas femininos e masculinos. Entende? Que precisam ser renovados a cada instante. E pra declarar o nome, é só ver o nome. Toco. O que que pensa você? Tem esse mandado aí? Tem esse mato? Tem esse certo? Vocês que miu mente por prem snapss! Tem esse misto. Tem esse misto de pratwon, amendoim. O que é que a gente quer shade wau? Tem esse emag university. O recorte ali do vigor é o sabor vitamina N. Aqui que você vai decorar. Com seguida. A jord thhalisis, que é a vitamina K. Eu não consegui pular o nome, é finofinoma, ela fica na concordação. Mas se você for enfermeiro ou paramédico algum dia, ela termina hemorragias. O que são hemorragias? Quando você é atropelado, tem aquele sangue, né? O paramédico, ele sai de estancar aquele sangue. Mas a hemorragia, ele não consegue, porque a hemorragia é um ferimento interno. Não dá pra você estancar o ferimento interno. Somente com a cirurgia. Por isso que eles correm em você num hospital, por causa das hemorragias. Inclusive, não se pode nem dar água pra quem tá com hemorragia. Só um acidente. Apesar dela sentir sede. Você não pode dar água. Tudo bem? Vocês vão perceber que agora tem um novo grupo de vitaminas, que é o complexo B e o complexo C. Por que não pode dar água? Oi? Por que não pode dar água? Cara, eu imagino o seguinte, cara. Não, mas é o seguinte, internamente... Não, cara, é interno. O jatinho de sangue, o Léo, o jatinho de sangue é interno. Correria o risco da água misturada? Não, cara, pensa o seguinte. O metabolismo tem a ver com sangue, tá bom? Bom, o metabolismo, tudo que tem a ver com vida é necessita de água. Se você dá água, ele começa a fluir melhor. E aí vai acelerar o seu metabolismo de alguma maneira, entende? E acelerar o seu metabolismo vai acelerar a sua circulação sublime. E aí, internamente, que você tava chorando sangue, vai ser internamente. Isso só ia corrigir eles. Agora, vamos pro complexo B. Olha só, gente. Os cereais têm vitamina B1, que era chamado de vitamina F. O nome é tiamina. Ela é responsável pelo tônus muscular. O que é tônus muscular? Você tem... Não tem músculos clássicos. Pra você lembrar o nome de remédio, você lembra que tiamina tem a ver com tônus. T é tônus, sacou? Entendeu? A doença é o beriberi. O que é o beriberi? Beriberi é o seguinte. As mães que amam e têm problemas de vitamina B, elas não conseguem passar vitamina B pro filho. E aí, o que acontece? Se eu tenho um amigo assim, ele tem as pernas finas, a mão dele é seca, ele parece um esqueleto, ele não tem músculo. Não, com o título aneroxia. Aneroxia. Aneroxia é o quê? É falta de gordura, não é de músculo. Entende? Isso aí é de músculo, não tem força. Tá bom? E o beriberi você pode ver assim, né? Vitamina B, beriberi. É com B, sacou? Então, é a perda de massa muscular e a perda de fibrosão. Isso aqui é interessante, olha. A vitamina B2, que é a vitamina G, é a hipotabina. Rapidinho, gente. Pra terminar. Senão, eu vou ter que pegar uns 5 minutinhos com vocês ali daqui, tá bom? Terminar certinho. Olha que coisa louca. No nosso organismo, gente. No nosso organismo, existem seres vivos independentes que estão em simbiose com a gente. A nossa flora intestinal, são as bactérias que produzem essa vitamina pra gente. Faz viver com a pele e termina inflamações. Mas, cara, você já parou pra pensar que existe um ser vivo dentro da sua barriga? Que vive, que vive, que vive, a sua vida depende dele e você depende da vida dele. Eu acho que a simbiose é uma das coisas mais importantes do sistema humano. Oi? O mutualismo? Ah, sim, sim. Entendi. Mas, então, vamos ver, coisa de sociologia, não é do sexo não. Não, isso aí, isso aí, você está falando com esse mutualismo, é quando eles vivem separados. Eu estou falando de simbiose, é quando o trato é eterno. Vocês vão ver na aula seguinte, a simbiose, ela que gerou tudo. É impressionante. A coisa mais importante pra vida é a simbiose. Bom, em seguida, você tem a vitamina B3, que é o PP. Ela se chama Censina. Eu não consegui bolar um jeito de lembrar. Ela é importante no metabolismo. E a pele é uma doença muito fluida. Não preciso nem mostrar, se você vê aí na internet, é uma coisa muito feia. A pele parece que acontece, entendeu? Por que a pele acontece? Porque na vida é imutável. Tudo tem trato de malidade. Até o nosso DNA. E a Censina, o PP, ela ajuda na reparação do DNA. O seu código de genético envelhece também. E ele precisa ser... Não é que ele vai ser modificado. Vai continuar o mesmo código. Vai ser material novos. Não é que ele não vai ser modificado. Vai ser novo material. Aquele material envelhece, tá bom? Em cereais, você tem a B6, que é a Quiridoxina. É bom para a expiração da pele. Aquele cara que fez o crédito cateado, no pânico, ele é maluco. Porque se você pinta o teu corpo todo, você não deixa a sua pele respirar. A nossa pele também respira, não só o pulmão. E se você tata a tua pele toda, começa a produzir toxinas e você morre. Ele devia filmar tudo ali em poucas horas. A maioria dos homens e trábulas pintam o corpo, mas debaixo da roupa deles, não está pintado para poder respirar. Ou então, eles deixam a parte da coluna sempre estar pintada, para respirar a coluna, pelo menos. Entendeu? Você não vai precisar da parte da cor, né, professor? Você acha que só... Sério? Tá certo, né? Mas será que só aquilo ali, cara? Eu acho que só aquilo ali não dá, não, cara. Entendeu? Enfim, A falta dele da doença de pele, a doença de pele, as vezes está relacionada com o psicológico, mas se você, se você, se você toma, toma a vitamina B6, ajuda. Entendeu? É, problema de pele mesmo, aquela, de bichinha que dá de vez em quando. É, a minha irmã já teve, a irmã teve, a mão dela, era toda encolada mesmo, assim, de, de pontinhos brancos, a própria pele dela, ela estava soltando, não é, não é, não é, era um negócio branco, cheio, a mão dela era toda áspera. Aí, ela, 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 ela tomou de remédio, se fez também psicológico e melhorou. Entendeu? Mas, o que eu quero passar para vocês, gente, é que doença é uma coisa normal na vida. O que não é normal, a gente tem que saber cuidar dela antes de tomar um remédio. Entendeu? A gente vai passar na vida que vai ter doença. Tá? Então, voltando aqui, a B12 eu já falei, né, ela vem, ela é sintetizada pelo sol, ela previne doenças cardíacas, e derrame, ela está relacionada com o metabolismo, com ação do sangue, que eu já falei, e a única coisa que tem que lembrar é o nome, é, cobalamina. e, quase por fim, a vitamina C, todo mundo conhece, né, ela vem de produtos cítricos. Ela é a única que vai ter o nome de ácido, ascórbico. Ascórbico tem a ver com a doença chamada escorbuto. Essa doença foi muito importante nessa coisa que vocês estão aprendendo na história, das grandes navegações. mas, a Básco da Gama, por exemplo, perdeu toda uma tripulação por causa do escorbuto. E ele não morreu, porque a população não comia direito, não comia uma laranjinha. Ele, que era capitão, tinha tudo de bom, né, até que eles perceberam que uma simples comida cítrica de uma laranja, por exemplo, ela primeria escorbuto. E todo mundo sabe que a vitamina C, ela tem efeito anti-gripal, e é importante para a contrafadiga. Eu, quando trabalhava em Macaera, na UFRJ, trabalhei em Macaera, eu pegava, eram três horas de viagem até Macaera. Toda semana eu fazia isso. Cara, eu sempre levava uma fruta cítrica, quando eu me sentia por causa de gado mais forte, eu comia, eu me sentia bem. É impressionante, a vitamina C tem essa coisa de te deixar se sentir bem. E, por final, o mais importante para as mulheres, se você comeu folhas, você tem a vitamina B, que é a rotina, ela ajuda na capa, capilaridade dos vasos sanguíneos. Se você não toma, você só vai me dar razão para mim, quando tiver por 5 anos, 4 anos, e operar os narizes, vocês vão ver que dói pra caramba, aí vocês vão até essa aula. Se você não toma essa vitamina, você vai ter problema de narizes. Entendeu? E assim, e assim serve. Na aula seguinte, acabou. E assim serve. E assim serve. Valeu, gente. Valeu.